Olá pessoal, hoje vou ensinar a usar o disco de recuperação do cômodo antivírus. Eu vou deixar esse site na descrição do vídeo. Vamos baixar. Se o download não baixar automaticamente, é só clicar aqui. Pode demorar um pouco, dependendo da velocidade da internet. É uma ISO de 50 MB. No meu caso, eu já baixei. Salvei na área de trabalho. Esse outro programa, é para fazer pendrive voltável. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu recomendo baixar neste link. Não vai demorar muito. É um arquivo de 18 e 50 MB. No meu caso, eu já baixei. Para gravar a ISO no CD, vai ter que abrir com o programa do próprio Windows. Vá em propriedades e em alterar. Abrir com o Windows Explorer. O ícone da ISO. Mudarás. Agora sim. Pode gravar. Em CD, é só ir em gravar imagem do disco. Poderá marcar aqui, pois o arquivo não é grande. E gravar. Agora vamos para o pendrive voltável. Vamos descompactar o arquivo. Executar com o administrador. E sim. Aceita o contrato. Vá em AV. Escolha a opção. Como do Rescui Disque. Vamos ter que colocar o arquivo numa pasta. Vou criar uma nova pasta. Renomear com o nome de antivírus. Vou colocar a ISO. Aqui dentro. Para não dar erro. Deve ter a ISO. Deve ter o este nome. Como do Rescui Disque. Vamos renomear. Como do Rescui Disque. Vamos abrir. Cômodo no programa. Vou colocar o pendrive. Cômodo no programa. O programa não reconhece. Vai ter que formatar pendrive. Formatar para sistema de arquivo NTFS. Vai ter que marcar esta opção. Lembrar de marcar. Agora sim! Vamos fazer um pendrive voltável. Vamos aguardar. Vamos testar. Varem. Menu antivírus. Aqui está o cômodo. Está funcionando. É sempre recomendado testar antes. Também pode gravar CD ou fazer um pendrive voltável pelo antivírus cômodo ou pelo file. É só ir tarefas. E em tarefas avançadas, é só ir em criar disco de recuperação. Aqui você pode escolher. Gravar CD ou criar um pendrive voltável. Clicar iniciar pode baixar a ISO automaticamente. No meu caso eu já baixei. Vamos mexer na configuração de boot quando o PC iniciar. Aparece na tela. A tecla para entrar no setup. Pode ser. Teclas F1, F11. F12 ou Intel. Etc. No meu caso F2. Eu recomendo fazer uma pesquisa no Google. Sobre o sua placa-mãe. Vamos em boot. Primeira ordem de boot. Colocar o leitor de DVD CD ou pendrive. A segunda ordem de boot. É o HD. Na primeira ordem de boot. Vou colocar o pendrive. F10 para salvar. Pronto. Voltou pelo pendrive. Pronto. Voltou pelo pendrive. Escolha a primeira opção. Aceita o contrato. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Cancelar. Você pode escolher. Escanear pasta individualmente. Aqui tem o escaneamento inteligente. Eu vou escanear o PC todo. Aguardar. Atualização de banco de dados. pode demorar. Pode demorar. Dependendo da velocidade da internet. Após atualizar. O escaneamento vai acontecer automaticamente. Acabar. 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 para remover. Para remover. Pronto. Ameaça removido com sucesso. Muito obrigado. Escreva no meu canal. Dê um gostei no vídeo. Tchau. Tchau.